É hora de Dica Feminíssima por aqui e nós vamos falar do Bistrô Cirilando. Bistrô Cirilando, eu não canso de falar dele aqui para vocês, porque toda semana eu estou lá, porque as comidas são uma delícia. Gente, eles têm um cardápio bem selecionado, têm muitos frutos do mar, a gente come a melhor casquinha de ciri de Porto Alegre e fora isso a gente consegue levar esses produtos congelados também para preparar em casa. A Cirilando também tem produto de teleentrega e também faz o seu evento, tem um espaço para eventos para até 30 pessoas. O único dia que não dá para fazer evento lá é na segunda-feira, mas os eventos da Cirilando são sempre um sucesso, com um atendimento super comprometido, super eficiente e muitas coisas boas para nós comermos. Se você ainda não conhece a Cirilando, aparece por lá, né? Anitta Garibaldi, esquina com a Feira Alemão.